Oi, migas! Tudo bem? Gente, tô passando hoje só pra mostrar esse videozinho maravilhoso pra vocês. Muito obrigado, espero muito que vocês gostem, tá? É sobre o nosso noivado, que eu já comentei, né? Que a gente fez no festa e tudo mais, mas porém nunca tinha mostrado. Agora fiz esse videozinho, né? Maravilhoso, mas espero muito que vocês gostem. Se inscreva aqui no canal, ative a notificação e vem fazer parte dessa família que você tá crescendo, né? Então, um grande beijo e fico com o vídeo. Tchau! Amigas, tudo bem com vocês? Gente, eu já venho com mais um video do que eu tinha prometido sobre o meu noivado. Vou contar pra vocês como tudo começou. Foi, tipo, tudo muito, muito, muito rápido. Foram em torno de seis meses, a gente decidiu tudo. A gente tinha seis meses, por exemplo, foi em janeiro, a gente decidiu mais ou menos em janeiro. Em julho, a gente noivou. Foi a festa, no caso, né? Atrás, fui falar, vamos fazer uma coisa simples, né? Porém, fica alugado em um salão ou alguma coisa, porque a gente não tem espaço dentro de casa. Então, vamos alugar. Aí fomos atrás pra alugar. Aí, chamamos o salão, perto da minha casa, onde eu morava, né? E... E alugamos o salão. Alugamos o salão. Ah, então, a gente, tipo, ah, quem vai fazer a comida? Quem vai fazer as coisas? Ah, quantas pessoas são? Começou a colocar na ponta do lápis. Fazer lista, procurar, procurar, procurar. Resumindo, que saiu o maior cartão. Por quê? Porque aí a gente comprou tudo. Bifé, decoração, DJ, bar. E... Brinquedo pras crianças. Tudo isso era uma empresa, uma pessoa só. E ela fazia tudo isso, fornecia tudo isso. Daí a gente fez meio que um pacotão, mas uma maior festão, bifé e tudo mais. E que roupa que eu vou? Vou usar um vestidinho simples? Ah, não vou. Lá vai eu, atrás de roupa. Vamos pra São Paulo. Pra... Na Rua das Noivas. Achamos um vestido muito bonito. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Da roupa que eu tava. Vamos pra São Paulo. Achamos vestido, tudo direitinho, tudo mais. Aluguei o vestido. Aí... Comprei o sapato. O sapato foi uma saga, né? Porque eu tinha o meu sapato já que eu ia usar, né? Minha sandália. E aí quando eu coloquei o vestido, a moça não abaixo de direito. E eu sou, tipo, um pouco... Meio alta, né? Tenho 1,69m. E aí o vestido ficou, tipo, na canela. Sabe? Aquela coisa horrível. Porque, cara, eu não quero mais. Isso eu já tinha, tipo, assim... Na outra semana... Acho que na próxima semana eu já ia pegar o vestido. Eu falei, meu, como assim? Tipo, né? Fiquei em trem desespero. Fiquei em choque. E aí tudo... Beleza. Aí eu falei, ah, vou comprar outro sapato. Mas não. Os dois é a mesma. Tipo, bem na entrada. Uma loja de sapato. Sapatos maravilhosos. Vou mostrar ele aqui pra vocês, tá? E o sapato, assim, maravilhoso. O salto menor e tudo mais. E ficou perfeito, sabe? Tipo, ficou tudo assim... Sensacional. O noivado ficou um carinho. Aí meu noivo. O noivo foi... Alugar um smoking, né? Alugou um smoking. Aí nisso a gente já fez caixinha de padrinhos. Fui fazer convites. Pra poder entregar no dia. Ali no... Não, a gente fez os pedidos. Pedido, tipo assim, né? Acertei nossos padrinhos. E... Ali no noivado mesmo. A caixinha. Na caixinha toda bonita. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Tanto que agora, domingo passado, agora... Eu... Tinha um último padrinho. Que é um dos amigos nossos. E a gente pediu ele agora. Ficou eles agora. Pra serem nossos padrinhos e tudo mais. Porque saiu uma outra pessoa. Né? Enfim. E aí a gente mandou fazer uns pães de mel. Assim, ficou maravilhosa. A caixa ficou perfeita. Ficou mais bonita. Eu acho que dá outra vez. Outra vez a gente tinha ficado bonito. A gente fez convite lá no noivado. Mas dessa vez os pães de mel assim inscritos. Em pasta americana. Ficou lindo. Vou deixar uma foto pra vocês também verem. Perfeita. Nossa lista de convidados ficaram 150 pessoas. Ganham os presentes pra caramba. Vemos muita coisa também. Assim, a gente fez uma... Uma lista de coisas bem básicas. Assim, no Shoptime. E aí as pessoas iam entrando lá e compravam tipo alguma lembrança. Quanto a gente gastou? Só na parte de buffet, decoração e tudo mais. Foi o pacotão lá. Então foi R$16.000. Se eu não me engano foi R$16.000. Pra não te ver enganar. Mas eu tenho com certeza que foi R$16.000. E aí a gente pagou mais R$500 dos brinquedos pras crianças. E aí teve mais um aluguel de uma vestida. Que foi mais, acho que R$1.000 um pouquinho. Aí mais um sapato de R$350. Aí mais brinco que a gente comprou. A gente pegou lá no mesmo preço. Então assim... Tu colocar tudo na ponta do lápis do neivado serviu como experiência. Por quê? Você tem aquela... Você paga por pessoa, né? E tanto que a moça que fez o nosso buffet. Ela cobrou muito caro. Tipo assim, foi tipo caro. Foi muito caro. Que ela cobrou por pessoa, né? O nosso cardápio era churrasco. Tinha churrasco, mornese, vinagrete. E farofa, arroz. Só que arroz com o milho. Arroz com o milho. Eu peguei, arroz. Tipos ali tipos de arroz. Aí tinha lombo. Tinha costelinha. Assado, que tem meio de porco. Aí tinha linguiça. Aí tinha frango. Frango não. Porque a gente não colocou frango. Aí tinha carne. Então tipo assim, foi... Foi um buffet, tipo churrasco, bem completo. Aí tinha... Ah, eu mandei fazer um bolo. O bolo foi maravilhoso. Foi uma outra moça. A moça de Bertioga. Era sensacional os bolos. Pasta americana, as coisas, elas trabalham muito bem. Muito bem. E aí a gente foi andando a fazer bolo. A gente fez os doces. A gente fez 1.200 doces. Convidamos, tipo, 150 pessoas. Dessas 150 pessoas, foram 80. Pra você ter... Pra você ter noção. Foram 80. Imagina a raiva que eu fiquei. Por quê? Porque era muito caro. Por pessoa saiu em média. Em média, 150 reais por pessoa. 150, 155. Era nossa sim. E aí, tipo, não convida as pessoas. Maior, né? É... Boa intenção. Quero que você vá, né? Você aguarda as pessoas que você convidou realmente. E as pessoas simplesmente, tipo, não vai. Não dá uma satisfação nem nada. Então assim, pra mim. Pra nós, né? Serviu muito como experiência. Assim, tanto que eu falei que quem não fosse, quem não foi, a gente convidou e não foi no nosso noivado, eu não vou chamar pro casamento. Porque eu não tenho porquê, né? Chamar pro casamento. Sendo que a pessoa não foi o teu noivado. Tu chamou, tu teve uma consideração, aquele carinho, tudo mais. Mas ligou, confirmou, não, não, nada. Simplesmente falou que foi, ia e simplesmente não foi. Então assim, a gente falta de consideração e tudo mais, né? Então, se a pessoa não faz assim, a gente não vai chamar. Ah, é da família. Problema. Problema. Não foi porque não quis. Ah, tu não foi porque ficava doente. Ok. Tipo, ah, tudo bem, a pessoa foi doente, passou mal, não é doente. Agora, ah, não foi porque eu não quis. Ah, eu não fui porque eu não fui. Porque eu não tava aqui. Eu acho que isso não é justificativo. Eu acho que isso não é certo porque as pessoas estão pagando por você. Né? Tudo nada de graça. Nada. Ainda mais quando coloca, tipo, o nome noivado, tá? São as mesmas coisas que ficam, né? Que ficam mesmo. Por conta dessas pessoas que não foram, né? Eu tinha pagado por uma certa quantidade e não foram. Sobrou muita, muita, muita cerveja. Muito doce. O bolo que ficou na mesa, que era o de pasta americana, ele tava inteiro. A gente nem cortou porque a gente mandou fazer esse pasta de pasta americana. E mandou fazer um de corte, né? Então, assim, sobrou muito bolo. Muito bolo. Muito doce. Muito, tudo muito, sabe? Muito, muito. Ah, e tem as nossas lembrancinhas. Foi essa. O copo de cabelo. Super gigante, né? Ó, ficou um almoço, ó. Não dá pra pegar, né? Bem grandão. Essa foi a lembrancinha. Aí todo mundo sai com a lembrancinha. Eu pegava um copo, vai, abre, abre. E jogava muito, 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 muito doce. Você ia, tipo, pitado de doce. Tem gente que eu mandei levar a cerveja. Porque eu paguei por aqui, ó, né? Então, tipo assim, ó, não vai beber ou não dá pra pessoa? Ela vai, abre a bolsa e taque cerveja dentro. Leva, meus carrinhos de bebê, entendeu? Todo mundo saiu de lá, tudo pegado. O povo ia pegar, faz assim, ó. Vem a cerveja. Mas olha, deu um prejuízo muito bonito. Bonito, bonito. Ah, tinha problema com fotógrafo. Só Jesus na vida. Por que problema com fotógrafo? Gente, é coisa que eu falo. Quando é, tipo, é noivado, festa, qualquer tipo de festa. Você vai fazer uma coisa com as pessoas, contrato. Tudo com o contrato. Tudo, tudo, tudo que for fazer. Tudo com o contrato. Principalmente festa. E parente, não faça. Não faça. Só da BO. Por quê? Eu fui e fechei com um parente meu. E a pessoa fez uns ensaios, umas fotos nossas. Porém, não tratou as fotos. Não entregou as fotos que era pra gente fazer um banner. Não entregou as fotos. Não tratou fotos. Não mandou pra gente. Sempre a gente tirou, tipo, mil fotos e mandaram, tipo, dez. Sabe? E, assim, tipo, a pessoa cagou. Aí tava chegando o próximo, né? Próximo do dia do noivado, tipo, uma semana antes, duas semanas antes. E eu ligava, tipo, meu, então, tudo bom? Eu preciso das fotos, eu vou mandar fazer um banner. Você tem, tipo, uma semana. É, preciso do número da tua conta. Pra gente poder depositar o valor, né? Que você cobrou. E do seu trabalho e tudo mais. E, tipo, nada. A pessoa cagava. Tipo, a pessoa... Vem aí, cara. Como que eu vou dar uma pessoa assim? E se eu chegar lá no dia... Eu vou chegar, vai chegar lá no dia, a pessoa não vai. O que que eu fiz? Uma semana antes. Desmarquei. Desmarquei com ele. Falei, ó, não dá. Pra mim, não dá. Você não me responde. Você não quer receber. Você não quer mandar as fotos. Você não mandou as fotos. Fazer, tipo, quatro dias pra uma vez pra outra festa. Você nem aí. E, assim, acabou por aqui. O Mico fala quanto você... Quanto foi do serviço lá pra você ir lá tirar as fotos. E eu vou depositar, me dá o número da tua conta que eu vou depositar o dinheiro sobre isso. Né? Aí a pessoa nada ficou brava e tudo mais. Fez a cabeça dos outros lá, dos outros parentes dele, da família dele. E aí, no resumindo, da casa dele não foi ninguém. Era, tipo, 10 mil pessoas. Não foram ninguém. E mal longo. Porque eles não foram. Mas, foi isso. De fotógrafa, né? De que eu dou quase todo mundo. Tudo por contrato. Tudo. Pelo amor de Deus. Mas aí eu consegui uma fotógrafa da 500, né? Assim, ela não é, tipo, ah, ela é profissional. Trabalha só com isso. Mas não. É uma pessoa que sabe fazer. Ela sabe fotografar. Tem equipamento bom e tudo mais. Mas não é naquela, tipo, ah, ela é profissional, sabe? E super acessível, por favor. Tipo, coisas que era... Ele tinha, por exemplo, por exemplo. Você me comprou 4 mil. Ela tem, tipo, o preço dela... Acho que a hora dela, se não me engano, é 150 reais. Se não me engano, é isso. Se não me engano, a hora dela é 150 reais. Aí a gente ficava um pouquinho a mais, porque ela é essa daqui de Santos e aí pra Bedioga, né? Mas assim, super deu certo. Não tem que ir com ela dela, não. As fotos ficaram boas. As fotos ficaram boas. Tudo ficou bom. Foi muito bom. Mas sobre o Neivado foi isso. Aí vocês... Vendo as fotinhas. Espero que vocês tenham gostado. Fala o que vocês acharam. Um grande beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.